Quem está falando é Flavinha Rodrigues. Flavinha na Estrada hoje está aqui na cidade de Pelotas para gravar essa mansão. Uma mansão que ela está abandonada há muito tempo. E eu vou ver ali se eu consigo entrar e gravar. Flavinha na Estrada e mais essa gravação aqui na cidade de Pelotas. Então, partiu gravar. Flavinha na Estrada. Flavinha na Estrada. Flavinha na Estrada. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Então galera E aí 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 Legenda Adriana Zanotto